Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a aula número 10 do curso de gestão de projetos que estou gravando com o amigo Mário Trentin. Se você não está acompanhando, esta já é praticamente a penúltima aula ou a última aula do conteúdo de Excel do nosso projeto. Por algumas semanas, eu acho que essa é a décima, a décima primeira semana, nós estamos trazendo para vocês conteúdos a respeito de projetos e o uso de Excel para gerenciamento desses projetos. Nós estamos acompanhando a aula teórica com o professor Mário que passa os conceitos importantes a respeito de projeto e na sequência, na aula seguinte, eu tento aplicar aqueles conceitos criando uma planilha ou um template que pode ser utilizado. Você vai poder fazer o download do template no final dessa aula no link que está aqui na descrição desse vídeo e é o link que você recebeu por e-mail também. Nós estamos finalizando o projeto, então agora acabou o prazo. Você precisa baixar, se você quiser ter o certificado, você precisa baixar a planilha, fazer o preenchimento do template de um projeto e nos enviar. Você vai poder enviar para o meu e-mail, o aletrovato.com. Eu vou colocar aqui nos contatos também. E nós vamos depois fazer uma análise dessa documentação para que você possa, na próxima aula, na verdade, na nossa última live do curso, comentar a respeito dos projetos que vocês fizeram. Lembrando também que tem um teste com algumas, são 10 ou 12 perguntas no Forms, cujo link também está na nossa pasta compartilhada. Todo o material de descrição está aqui, na descrição desse vídeo. Então você deve entrar na pasta, fazer, responder o formulário do Forms, criar aí um projeto para depois nós avaliarmos e enviarmos o certificado para você. Você terá 15 dias apenas para fazer isso quando nós concluirmos esse nosso curso. Então, depois da nossa última live, nós teremos ainda mais 15 dias de prazo para receber o seu material e depois não emitiremos mais os certificados. Então não perca tempo, faça as atividades, caso tenha interesse, é claro, no certificado. Se não, fica o aprendizado que passamos aqui para vocês. Nessa aula, nós vamos falar sobre a finalização do projeto. E eu tenho aqui uma planilha que eu preparei para vocês, que é a planilha de gravação. E depois você vai poder baixar essa planilha de gabarito. Hoje nós vamos ver como concluir, como criar um termo de conclusão. Nós vamos verificar a nossa planilha completa para ver quais melhorias podemos colocar nela antes da liberação final. E ainda nós vamos criar uma automação das tarefas no Outlook, conforme eu havia prometido para você. Quando você está utilizando o Excel, você está com provavelmente uma assinatura do pacote Office e você tem o Excel, o Outlook e outras ferramentas instaladas no seu computador. É possível fazer a integração dessas ferramentas utilizando macros e VBA. Nessa aula, eu vou explicar para você como automatizar os processos e criar avisos na sua agenda quando cada fase do seu projeto iniciar. É muito bacana porque você pode acompanhar diretamente no seu Outlook como está o evento. E depois desta tarefa, desse compromisso, você ainda pode associar com outras pessoas e utilizar o Outlook para isso. Eu tenho um curso completo de VBA com 67 aulas iniciais no meu canal de vídeos no YouTube e mais de 190 aulas extras já de conteúdo disponibilizados. No total de 200, quase 240 aulas de VBA que você vai poder utilizar com conceitos do dia a dia. Também tem o curso completo de Outlook disponibilizado aqui no YouTube. São mais de 54 aulas sobre essa ferramenta incrível de organização pessoal que é o Outlook. O que nós fizemos nesse projeto foi colocar todos esses recursos para você numa única ferramenta, no próprio Excel. E a partir do Excel, você vai conseguir fazer tudo o que precisa. Nós vamos começar fazendo justamente a parte do termo de conclusão. Na aula passada, o professor Mário informou quais são os passos necessários para poder fazer a conclusão de um projeto. E nós vamos criar esse nosso termo de conclusão, só que usando como base algumas informações ou uma planilha que nós já temos. Lembre-se, eu não preciso reescrever a roda. Se eu já tenho no meu template algo que pode ser utilizado, então nós vamos fazer isso no decorrer de todo o nosso processo de ciclo de vida do projeto. Você lembra que no ciclo de vida você tinha lá a iniciação, o planejamento, a execução e o fechamento. E você pode criar os passos de monitoramento ou os passos do seu projeto de ciclo de vida como você desejar. Não existe uma receita simples. Você não precisa criar exatamente como é indicado na documentação. Você pode adaptar a documentação à sua necessidade ou ao tamanho da sua empresa. Às vezes você tem uma empresa pequena que não precisa, não comporta tudo isso. Então nós vamos fazer isso através desse nosso projeto e agora o nosso termo de fechamento. Para criar o termo de fechamento de um projeto, nós vamos clicar com o botão direito sobre o nosso termo de abertura. Vamos escolher mover ou copiar e vamos criar uma cópia disso, movendo lá para o nosso final da nossa pasta de trabalho. Quando pressionar o OK, você vai ver que uma nova pasta, uma nova planilha foi gerada no final. Nós vamos dar dois cliques sobre ela e renomeá-la. Para finalização. Pressionando o Enter, nós estamos então agora preparando o nosso modelo para fazer a finalização do projeto. A primeira coisa que eu vou mudar é o termo aqui em cima. Então eu vou colocar aqui, finalização do projeto. Vou até preencher com uma cor diferente, um tom de verde mais escuro. E vou deixar com a cor em branco e negrito. Na finalização do projeto, o título é o mesmo que nós já temos anteriormente. O patrocinador é o mesmo. Só que a data do início, eu já não tenho mais a data do início conforme eu havia programado. A primeira coisa que eu preciso fazer é apagar a validação desta célula. Por quê? Se eu tentar capturar, através do gráfico do Gantt, a data real de início, que é esta aqui, quando eu pressionar o Enter, você vai ver que um erro da validação vai ser exibido. Pois eu disse que nessa restrição só poderia ser a data atual. Ou maior do que a data atual. Para eliminar a validação, devemos clicar em dados, validação de dados. E aqui, vamos fazer a eliminação clicando no botão limpar tudo. Quando pressionar o OK, eu posso agora pressionar um OK e vincular através da data de início real, quando efetivamente o meu projeto começou. Lembre-se que esta planilha já foi protegida anteriormente. Então este erro, que não é um erro, na verdade é um alerta, está mostrando que a minha célula, ela não está bloqueada, a fórmula não está bloqueada. Então você pode bloquear a célula, ou simplesmente ignorar o erro para não ser mais avisado. Vamos colocar então aqui o status de conclusão do projeto. Como o professor Mário comentou, o nosso projeto, ele pode ter diversos status de fechamento. Ele não precisa necessariamente ser concluído. Ele pode, por exemplo, ser cancelado no meio do processo. Nós vamos mesclar estas células, vamos alinhar este texto à direita, e agora nesta célula à frente, nós vamos pintá-la com o mesmo termo ou mesma cor que fizemos aqui. Vou usar o pincel de formatação, vou clicar sobre ela, e nós vamos também em dados, eliminar a validação. Aliás, nem tem validação, então não preciso me preocupar, porque já fizemos isso anteriormente. O status de conclusão, ele vai ter alguns status diferentes. Ao invés do usuário escrever aqui o que aconteceu, eu vou entrar na validação, e nós vamos criar uma validação do tipo lista com alguns status diferentes. A fonte será, primeiro, cancelado, ponto e vírgula. Nós vamos colocar aqui o segundo status. Término ou término sem ressalvas, ou seja, o projeto foi bem até o final. Ou término com ressalvas. Isso pode acontecer, por exemplo, que o projeto foi fechado através da negociação com o stakeholder, algum problema aconteceu no meio do caminho e ele precisou ser encerrado. Todas essas opções, então, podem ser colocadas na validação. Lembre-se de não colocar o sinal de igual antes da fonte. Quando pressionar o OK, você vai ver que agora nós temos uma validação, e nesta validação eu posso escolher qual é o motivo do término do meu contrato. Se eu colocar término sem ressalva, significa, então, que esse nosso projeto fechou muito bem, obrigado. Se não, eu posso dizer que ele foi cancelado, e aí nós temos que dizer ou obrigar ao nosso usuário a fazer uma conotação, uma anotação, por que esse projeto foi cancelado. Como nós estamos adaptando uma planilha existente, nós vamos entrar em Exibir, nós vamos ativar a linha de grade e títulos, e agora nós vamos eliminar toda essa estrutura que nós criamos anteriormente para a organização de tópicos. Para isso, vamos entrar em Dados, Estrutura de Tópicos e Desagrupar. Agora eu vou clicar duas vezes entre essas linhas que separam cada uma das nossas linhas de informação para ele expandi-las. E agora sim eu posso usar os objetos ou os itens que eu quero. Aqui eu tenho um campo chamado de Objetivos do Projeto, mas esse objetivo foi feito lá na abertura. O que eu gostaria de dar um destaque? Eu gostaria de pedir aqui que ele faça uma observação do fechamento. Mas só um termo observação fica muito simples. Se eu escolher cancelado, não dá um destaque, a pessoa pode provavelmente não responder o que aconteceu. O que nós vamos fazer é tirar essa validação aqui também. Então nós vamos limpar a validação, porque eu não quero que ele economize palavras no motivo do fechamento. Podemos até deixar a quantidade de caracteres. Mas aqui no nosso título nós vamos incluir uma função chamada de C. A função C é uma função lógica. Então dependendo do motivo que foi colocado aqui, eu quero escrever um título para esta minha caixa de observações. Então por exemplo, primeiro passo, eu vou colocar aqui a função OU, que é a outra função lógica. E eu posso testar mais de uma condição. Toda vez que a pessoa escolher cancelado, Então se esta célula J6 for igual a cancelado, OU, que é o ponto e vírgula, veja que agora nós vamos colocar o segundo teste lógico na função OU, OU, término com ressalva, que é o nosso termo que nós utilizamos. Se não, eu vou procurar lá e vou fazer o ajuste depois. Fecha o parênteses. Observe que a função OU, ela vai fazer o teste válido. Basta que uma dessas condições seja verdadeira, eu esqueci de colocar aqui que o J6 seja igual a término com ressalva, que eu quero então colocar uma informação diferenciada. Observações obrigatórias sobre o fechamento. Se não, se nenhuma dessas condições for verdadeira, então fechou sem ressalvas. Então eu simplesmente vou escrever Observações do fechamento. Perfeito, vou dar um Enter e observe que ele colocou aqui Observações obrigatórias sobre o fechamento porque o status está como cancelado. Se eu trocar como término sem ressalvas, veja que ele trocou corretamente aqui a frase, só como observações. E por último, se eu colocar término com ressalvas, veja que ele não fez o ajuste. Por quê? Eu preciso acertar aqui e colocar o plural dentro da minha condição. Agora sim, as observações são obrigatórias. Mas mesmo assim, falta alguma coisa. Nós vamos então colocar em negrito esta frase quando houver o destaque. Clicando nesta célula, vamos entrar em página inicial, formatação condicional, e vamos criar uma nova regra dizendo que toda vez que esta célula aqui, então nós vamos clicar na célula e vamos capturá-la, se ela for igual, ou melhor, nós vamos colocar aqui a nossa função O, porque eu preciso validar duas condições. Eu posso validar a própria célula, ou se você preferir, podemos fazer a validação também do término, só que objetivando a minha célula para formatação, que é o que nós vamos fazer. Formatação condicional, nós vamos criar aqui, quando esta, uma nova regra, usando a fórmula. Então, quando esta célula aqui, a J6, for igual a cancelado, entre aspas, então nós vamos formatar. Vou formatar esta nossa célula em negrito. Vou dar um OK. E você pode até colocar uma cor de preenchimento. Então, para dar um destaque, eu vou usar um tom de vermelho. Em mais cores, eu vou utilizar um vermelho um pouco mais claro, não esse tão chamativo. Quando eu der um OK, e mais uma vez OK, veja que nada aconteceu. Mas se eu colocar aqui, cancelado, você vai ver que é obrigatório agora o fechamento. O mesmo eu quero quando acontecer a seleção do término com ressalvas. Agora, nós vamos entrar em formatação condicional, gerenciar a nossa regra, e a partir da nossa regra, nós vamos colocar a função OU. Pois eu quero que, ou quando o J6 for igual a cancelado, eu vou copiar esta condição, ou, né, então vamos selecionar aqui, apertei errado, então vamos editar de novo. Para não acontecer isso que aconteceu comigo, é só pressionar a tecla F2, enquanto está aí editando, que você pode navegar com as setinhas sem nenhum tipo de comprometimento da fórmula. Então, se J6 for igual a cancelado, ou J6 for igual ao termo término com ressalvas, eu quero que ele faça essa formatação. Vou dar um OK, mais um OK, e você vai ver agora que o nosso destaque está como eu quero. Se ele fechou sem ressalvas, então eu posso deixar esse campo não obrigatório para o fechamento do meu projeto. Outro item interessante que o professor Mário comentou foi justamente sobre o fechamento do nosso projeto, foi as lições aprendidas. E as lições aprendidas, para mim, é um dos passos mais importantes de todo o processo, pois nós podemos ser mais eficientes nos próximos. Nós vamos mesclar esta célula do título, e vamos escrever aqui, lições aprendidas. As lições aprendidas, elas podem então ser classificadas de várias formas. Então, eu vou colocar aqui um texto na cor preta, negrito, e também na cor branca fonte. E as lições aprendidas, nós vamos adaptar esse nosso conjunto de células à nossa necessidade. Eu vou ter o item da lição aprendida, a sua categoria, como o próprio professor Mário comentou, sobre várias categorias diferentes para um fechamento ou lição aprendida. E nesse caso aqui, nós vamos deixar um campo amplo, com células mescladas, escrito descrição. Na descrição, nós podemos então escrever detalhadamente o que nós aprendemos com o projeto. Eu vou selecionar algumas linhas, botão direito, e inserir. Agora, eu posso formatar, selecionando esta nossa célula, ou melhor, vamos até fazer diferente. Eu vou copiar esta nossa célula para baixo, pelo número de linhas que nós criamos, e agora, vou apagar o conteúdo, que é uma forma mais rápida do que ter que mesclar cada uma das células individualmente. selecionando os nossos títulos, eu posso colocar uma cor diferente, um tom de cinza mais claro, negrito e centralizados. E agora, aqui, nós vamos formatar as bordas para parecer um formulário, realmente, de lições aprendidas. Vamos criar um numerador aqui, número 1, na primeira linha, só que ao invés de colocar o número 2, na segunda linha, você vai colocar uma fórmula, igual, o número de cima, mais 1. com isso, eu posso copiar essa fórmula para baixo, e o numerador vai ser incrementado automaticamente. Para evitar aquele aviso do bloqueio, selecionamos todas as células, e vamos ignorar esse erro, para que ele não seja exibido. Na categoria, o ideal é que nós não deixemos o usuário escrever a categoria que ele quer, a seu bel prazer. Vamos apagar aqui a quantidade, pois isso já não se reflete no que nós precisamos. O que nós vamos fazer é criar uma validação de dados. Só que ao invés de validar diretamente a nossa célula, nós vamos utilizar a nossa planilha de listas, que está aqui. Quando clicar em listas, podemos agora entrar aqui na nossa coluna O, e escrever categorias, que são as categorias que nós vamos utilizar lá nas lições aprendidas. Quais poderiam ser essas características? Seguindo as dicas do Mário, então vai ser as lições aprendidas sobre a documentação, por exemplo, faltou um documento essencial, treinamento, então houve algum tipo de gap de treinamento das equipes, foi um problema de execução, então você pode colocar diversas situações diferentes de categoria. Eu gosto até de identificar com cores diferentes, para saber que cada coluna aqui tem uma ação, ou uma execução diferente dentro da nossa planilha do projeto, do nosso template. Para tornar essa nossa lista dinâmica, lembre-se, podemos utilizar a função desloque. Vamos entrar em fórmulas, gerenciador de nomes, e aqui nós vamos criar uma nova faixa, underline, categorias. E a nossa fórmula, como você já viu anteriormente, vai ser dada pelo desloque. Primeiro argumento, é a célula de referência inicial, que vai ser a célula O2. Ponto e vírgula, quantas linhas eu quero deslocar? Nenhuma. Então, número zero. Ponto e vírgula, quantas colunas eu quero deslocar? Nenhuma. Vou colocar zero. Ponto e vírgula, quantidade de elementos, que é o quarto argumento, vai ser dado pela função conte.valores, da nossa coluna O inteira. Só que, como nós temos um título chamado categoria, que eu não quero que apareça na minha lista, nós vamos subtrair uma célula preenchida do total. Ponto e vírgula, e a largura desta minha lista é de apenas uma coluna. Fecho parênteses, se tudo deu certo, eu dou um OK, mais um fechar, e vou testar. Sinal de igual, underline, categorias. Quando der um Enter, essa categoria, ela é despejada nas minhas células, isso se você estiver utilizando a versão nova do Excel do Office 365. Legal. Já podemos selecionar, então, de uma vez, todas as nossas células de categoria, entrar em Dados, Validação de Dados. Veja que ele já disse que existe alguma outra validação anterior se eu quero estender. Vou dizer que sim. O que me interessa é limpar todas essas validações e criar agora a minha lista. Como a minha fonte é dada por uma lista dinâmica de valores, agora sim, eu preciso colocar o sinal de igual, underline, e o nome da minha lista, categorias. Se você se esquecer do nome da lista, não se preocupe, pressione a tecla F3 e você vai ver uma lista de todas as suas faixas nomeadas. Eu escolho categorias, dou OK e pressiono OK novamente. Agora ficou fácil. Eu posso escolher aqui que na documentação faltou assinatura final dos stakeholders. Por exemplo, então veja só. É uma ação que nós aprendemos no final do projeto e esta ação no próximo projeto não pode ser repetida, pois nós já estamos com o aprendizado registrado nas lições aprendidas anteriores. Vamos checar a nossa fórmula da quantidade. Ele está mapeando o campo certinho, então é bom sempre você rever as suas fórmulas para evitar qualquer tipo de erro. Como a nossa planilha de listas é de apoio, então eu gosto sempre de movê-la para o final. Eu vou deixar a planilha de finalização aqui à esquerda dela, ou como sendo a minha penúltima planilha da minha pasta de trabalho. professor Mário ele até disse que você poderia ter um outro formulário de um checklist. Então o que eu fiz foi criar aqui na nossa própria estrutura um checklist para as nossas ações. Então eu vou escrever aqui checklist de fechamento e esse checklist de fechamento vai ser um título também colocado com a cor preta fonte branca negrito e centralizado. Como eu não vou usar as outras linhas de baixo eu vou até apagá-las selecionando todas as linhas e pressionando o CTRL-MENOS do teclado numérico. Se você está usando um notebook então você vai precisar por exemplo pressionar o CTRL-MENOS aqui do seu teclado convencional. Nesse checklist de financiamento ou de fechamento nós vamos aumentar aqui o tamanho da altura da nossa coluna e para evitar que o usuário fique escrevendo coisas na célula nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer o uso de caracteres ou de controles chamados de controles ActiveX. Eu acabei salvando a planilha de gravação então eu vou dar um F12 vou chamar esta aqui de gabarito gravação que aí sim você vai poder fazer o download dela final fechada. No checklist de fechamento quando você clicar sobre a guia desenvolvedor nós vamos ver um botão chamado de inserir aqui na nossa galeria controles. Se você não está vendo a galeria desenvolvedor você precisa ativá-la e deixa eu ver se eu lembro acho que era em arquivo opções do Excel e aí você vai ter lá na nossa lista geral não é aqui na personalização da faixa de opções veja que nós temos que marcar o desenvolvedor se você não marcar aqui a guia desenvolvedor ela não vai aparecer na sua instância do Excel e você não vai conseguir utilizar os controles que precisamos. quando estamos utilizando a guia desenvolvedor há dois tipos de controle os controles de formulário e os controles ActiveX se você notar basicamente todos eles se repetem mas qual é a diferença entre eles? os controles de formulário são controles que já estão sendo trazidos pelo próprio Excel com as suas configurações pré-formatadas você pode utilizá-los sem ter que fazer a codificação em VBA da ação desse botão ao contrário dos controles ActiveX da parte de baixo quando inserimos um controle ActiveX é necessário programar em VBA quais são as ações ou qual é a sistema como você vai interpretar esses botões aqui é muito mais prático e esse controle aqui chamado de caixa de seleção ele vai ser aquele nosso controle que vai permitir ao usuário olha só apenas marcar uma caixinha se ele concorda ou não com aquele item o checklist de fechamento então é aquelas ações que nós temos que fazer no final do projeto para ver se está tudo em ordem e eu coloquei algumas das coisas que o professor Mário falou na aula passada como por exemplo todos os contratos do nosso projeto foram encerrados ou seja alguém vai ter que vir até aqui veja quando eu cliquei fora esse controle já está funcional eu posso marcar um check dizendo que esse item foi feito no meu checklist se clicar novamente ele é desmarcado se você tentar agora arrastar esse controle para o lado não vai conseguir mesmo clicando sobre ele ele simplesmente vai ativar e desativar para que você possa manusear esse controle clique com o botão direito do mouse para que apareçam essas informações e agora sim você pode editar o texto clicando em editar texto ou pode simplesmente clicar no texto e fazer as edições que precisa você pode também dimensionar o controle aumentando ou diminuindo reposicionando o controle clicando nesta borda aqui dele chegamos na primeira posição ok agora eu vou criar outro controle botão direito vou copiar e agora clicando na minha célula colar CTRL V vou arrastar para baixo eu posso até manter a tecla shift pressionada para ele manter o mesmo nível de espaçamento e agora nós vamos selecionar esse nosso objeto e vamos escolher reunião de encerramento com os stakeholders para saber se todos os nossos stakeholders estão sabendo do fechamento do projeto antes de continuarmos quando dimensionarmos a nossa célula pode acontecer desses controles serem dimensionados então clique com o botão direito sobre ele escolha formatar controle e agora em propriedades você vai dizer que você não quer mover ou dimensionar com células ou você pode deixar que ele seja movido mas não dimensionado com as células é uma forma de você manter o seu controle bloqueado vou dar um ok vou clicar com o botão direito no segundo e vou fazer a mesma coisa pois quando eu copiar esse controle essa propriedade vai se manter e eu não tenho que configurar um a um individualmente de novo selecionei a borda ctrl c para copiar vou clicar na célula e ctrl v a colagem é feita exatamente em cima do controle anterior mantendo a tecla shift consigo arrastar no mesmo alinhamento e agora posso trocar o texto terceira opção liberação dos membros da equipe é muito comum uma equipe multidisciplinar ou uma equipe multissetorial trabalhar com projetos então o ideal é que esses membros da equipe sejam liberados para que eles possam assumir outros projetos botão direito copiar clico na célula ctrl v mantendo o shift pressionado vou dizer descer um pouquinho mais e vou colocar bem mais abaixo esse aqui só para mostrar outro recurso para você na sequência próximo item verificar se os documentos do projeto estão assinados isso é uma parte muito importante imagine que você vai concluir um projeto e você esqueceu de pegar a assinatura dos interessados botão direito sobre o primeiro controle agora sim vou dar um esc e mantendo a tecla shift ou melhor a tecla control vou clicar em cada um desses controles eu quero que eles sejam distribuídos verticalmente então na guia formato da forma nós vamos escolher o botão alinhar e eu vou pedir agora que ele seja distribuído na vertical você vai ver que agora todos eles tem o mesmo espaçamento como você já sabe o processo agora eu posso clicar com o botão direito nesse primeiro copiar clicar na célula e colar mantendo a tecla shift pressionada agora eu vou arrastar para frente mantendo o mesmo alinhamento veja só então eu não tenho perigo de criar controles desalinhados no meu formular agora o próximo tópico vai ser reunião com envolvidos no projeto para feedback final o professor Mario até deu o exemplo que ele não sabia que um dos projetos havia terminado depois de algumas semanas então é muito importante que todos saibam do andamento do projeto inclusive o seu fechamento botão direito ctrl c ctrl v opa não deu certo por que? vou dar um ctrl z agora porque quando eu dei o ctrl v eu estou com um controle selecionado eu tenho que clicar fora pressionar ctrl v e agora sim eu posso arrastar e manter aqui o mesmo alinhamento eu vou colocar esse controle torto para mostrar outro recurso para você na sequência o relatório o relatório de lições aprendidas foi preenchido então é obrigatório eu na minha opinião ter uma reunião final de lições aprendidas para saber o que nós erramos e o que nós podemos melhorar próximo liberação dos membros da equipe botão direito esc ctrl c clico na célula ctrl v não tem problema com relação alinhamento vou manter apenas o mesmo alinhamento da linha e agora vou selecionar o nosso texto final e vou colocar encerramento formal do projeto que é aquela parte que você vai ou fazer um café ou você vai se reunir com a equipe para ter um encerramento formal agora o que nós vamos fazer como esses controles estão desalinhados eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o primeiro vou dar um esc e agora com a tecla ctrl vou clicar sobre os demais e nós vamos entrar em formato da forma alinhar e eu vou pedir para que eles sejam alinhados à esquerda você vai ver agora que todos estão alinhados corretamente você pode utilizar a ferramenta alinhar quando tiver objetos na tela e precisar trabalhar com eles outro item interessante se eu não me engano é o selecionar aqui localizar e selecionar quando você optar pelo selecionar objetos é possível selecionar vários objetos ao mesmo tempo passando o mouse sobre eles veja só e agora nós poderíamos aplicar uma formatação para todos de uma forma comum ou contínua agora que nós já fizemos praticamente todo o nosso termo de fechamento ainda há algumas coisas aqui embaixo como por exemplo data estimada para a conclusão do projeto a nossa data estimada está aqui e ela estava certinha agora eu preciso colocar um outro campo chamado data real de fechamento quando que esse projeto foi fechado então eu vou copiar essas duas linhas ctrl c vou inserir as células copiadas logo abaixo e nós vamos chamar isso aqui data real de fechamento e nessa data real nós vamos editar o sinal de igual e no nosso gráfico de guente eu vou colocar aqui a data do término real só que a data do término real tem que ser a nossa última data do nosso projeto aquela célula que é a última tarefa preenchida nós poderíamos também colocar aqui no gráfico de guente lembra-se que nós tínhamos lá feito uma fórmula para prevenir então o que eu vou fazer é justamente isso eu vou dar um ask e nós vamos colocar uma fórmula aqui eu vou perguntar aqui se no meu gráfico de guente a minha última célula for igual a nada significa então que esse meu projeto não terminou veja aqui em cima então deixe em branco se não você vai pegar a minha célula do data do término real que é aquela nossa fórmula máximo que nós já usamos na aula anterior fechei parênteses vou dar um enter e agora veja que ele ficou em branco eu posso até trocar esse em branco aqui por em andamento e agora eu sei exatamente que esse projeto está em andamento vou fechar aqui e nós vamos ter já a nossa fórmula real completa correta então esse projeto ainda está em andamento é claro se nós estamos fazendo a finalização do projeto eu tenho que ter certeza que esse projeto está finalizado e se ele está cancelado eu posso colocar até algo diferente aqui eu poderia fazer uma validação para o status do projeto então se abro parênteses cancelado então ele vai no nosso gráfico de guente e vai pegar a data do término real que vai ser a última data se não deixa em branco ou nós vamos até colocar em andamento vou dar um enter e agora nós podemos conferir esse valor então se j6 for igual a cancelado então nós vamos colocar a data do término real agora podemos você escolhe qual é a melhor forma de validação para você quando nós trocarmos aqui o status de cancelado para término sem ressalvas por exemplo veja que o nosso campo está aberto ele está em branco a nossa data real de término ela ainda não foi preenchida pois ela precisa necessariamente lá do nosso gráfico de guente concluído orçamento estimado veja que nós temos aqui o orçamento estimado do projeto então eu posso até trocar isto aqui para dizer quanto ele custaria originalmente e eu posso selecionar essas nossas duas linhas inserir as células copiadas e colocar aqui o orçamento realizado e esse orçamento realizado nós já temos uma coluna do nosso gráfico de guente também que está aqui o custo real quando clicar sobre ele e pressionar o enter nós vamos ter aí exatamente a nossa fórmula o nosso custo realizado até o momento de novo eu poderia colocar lá se a data de conclusão ainda estiver colocar uma observação aqui do lado projeto ainda em andamento então tome muito cuidado com os status que você vai colocando depois equipe básica envolvida no projeto agora como nós já temos o nosso projeto concluído eu posso trocar isso aqui para responsáveis pelo fechamento do projeto e aí as pessoas que nós colocamos originalmente vão assinar inclusive é interessante coletar a informação do cliente uma ciência do cliente e aí nós vamos fazer uma mudança na nossa célula para não mudar a estrutura nós vamos voltar para as nossas listas e se você se recorda os participantes do projeto eles estão aqui e eu posso colocar agora algo como C1 que é o cliente 1 e aqui eu vou colocar cliente 1 para ele se identificar vou colocar aqui C2 cliente 2 e agora lá na nossa finalização eu posso vir simplesmente e já escolher o C1 ou o C2 e nós vamos pedir para que o cliente faça assinatura olha só ele poderia colocar os seus dados pessoais vou inserir uma linha nova e apenas um detalhe como nós temos aqui a nossa formatação condicional vou selecionar apenas essas duas células formatação condicional limpar regras da célula selecionada agora sim você pode então colher as assinaturas já diretamente na fase final e por último aqui embaixo nós temos o termo de conclusão do projeto como nós não utilizamos todas as linhas eu vou selecionar todas as linhas que nós não utilizamos botão direito e ocultar e agora nós vamos preparar esse nosso formular entrando em reexibir e nós vamos fechar as linhas de grade e também os títulos deixando o nosso formulário praticamente pronto ainda você pode incrementar colocando aqui a proteção de células escolhendo as células que ficaram abertas há uma série de atividades que você pode implementar mas basicamente o nosso título o nosso termo de finalização do projeto está ok vou salvar para que o nosso gabarito já possa ter esta solução pronta algum ajuste fique à vontade e pode fazer o que desejar vamos então agora para a próxima fase vamos repassar a nossa planilha essa fase do trabalho do Excel talvez seja mais chata porque você vai precisar passar por todas as suas planilhas e verificar exatamente aquelas que você vai precisar ajustar então nós já fizemos o nosso termo de conclusão e ainda agora nós temos a verificação completa indicadores os meus indicadores estão certos então verifique se você não precisa fazer ajustes do status data de término verifique se as datas estão condizentes veja se a planilha está bloqueada veja que agora eu não consigo clicar sobre os nossos controles aqui eu estou exibindo os nossos títulos então se eu exibir e pedir para ele ocultar os títulos será que isso vai impactar nas demais planilhas será que a minha barra de fórmulas faz parte do projeto então eu posso fazer com que esses itens eles estejam sendo exibidos ou não para o meu usuário no termo de abertura você vai ver que no termo nós também já fizemos aqui a nossa preparação a nossa estrutura de tópicos as validações de dados então nosso termo de abertura está ok eu precisaria apenas preencher as informações conforme nossas atividades aí assim o exigem ciclo de vida o ciclo de vida atende ao meu projeto tem algum texto que eu preciso ajustar então aproveite e revise todo o ciclo de vida do seu projeto e se você fez alterações como nós fizemos aqui verifique qual você vai utilizar definitivamente e apague os anteriores o escopo do projeto está certo todas as informações do escopo foram preenchidas se não esse é o momento que você deve entrar nas células e fazer todo o preenchimento e revisão dos textos as caixas de informação elas fazem parte exatamente daquilo que nós pedimos as necessidades então verifique as validações para que quando você envia esse template para alguém para um usuário ele não comprometa o seu trabalho quando você criou aqui o EAP o link está funcionando teste os links verifique se eles estão funcionando os objetos que você colocou a mais na sua planilha precisam ficar lá eu poderia apagar esse texto essa imagem eu poderia apagar esse link porque nós já fizemos o uso disso em momentos anteriores então eu vou apagar e vou deixar efetivamente o que me interessa na minha planilha vou tirar essa formatação esse preenchimento de cores aqui sem preenchimento e vou dar um tom mais natural para o meu trabalho o cronograma está correto? opa essa planilha não tem nada então veja como é importante nós excluirmos aquilo que nós não utilizamos pois o cronograma foi criado em uma outra pasta GENT verifique se o seu gráfico está ok se as informações de recursos estão alimentadas se as datas do projeto realmente terminaram então vou colocar aqui que terminou a primeira atividade dia 27 a segunda terminou dia 26 e a segunda terminou dia 24 do 3 os custos estão sendo calculados corretamente? então calcule e associe todas as informações que você precisa então essas atividades que são de datas passadas eu vou dizer que todas começaram no dia correto amanhã hoje é dia 4 amanhã é dia 5 então vou deixar assim branco qual é o andamento? está sendo feito ainda? não está? foi concluído no prazo? não foi? então preencha todas as informações para que você possa ter justamente a conclusão do processo ou o cálculo real do projeto enquanto ele está em andamento os dados de gerenciamento vão começar ainda então eu não posso colocar a data do início real a finalização é uma finalização de projeto? se não for deixe o termo em branco ou até oculte essa planilha exibindo apenas no momento correto coloque uma trava faça validações para evitar que qualquer informação que afete a sua planilha não seja alterada a sua planilha de listas ela precisa ficar visível? então faça testes oculte uma planilha o usuário não precisa ver as suas listas de controle se nós tentarmos aqui usar os controles você vai ver que eles continuam funcionando perfeitamente independente da minha planilha estar exibida ou não para reexibir uma planilha clique com o botão direito e escolha reexibir escolha a planilha que está oculta e dê um ok se você quer proteger definitivamente uma planilha para o seu usuário não enxergar você pode usar um macete aqui botão direito e exibir código quando nós entrarmos aqui no nosso código do VBA você vai ver que nós temos as nossas planilhas então essa é a minha planilha de listas essa outra planilha aqui embaixo é um outro modelo que eu estou olhando de cola aqui para poder reproduzir a planilha que eu já criei então observe que nós temos o nome do objeto do VBA que é a planilha 12 e ela representa a minha planilha listas aqui deveria ter uma janela de propriedades como ela não está sendo exibida pressione a tecla F4 e você vai ver as propriedades do item que está selecionado então a minha planilha 12 tem aqui uma propriedade chamada visible e ela está como XL sheet visible ou seja a minha planilha está visível quando nós ocultamos a nossa planilha essa propriedade no VBA ela é trocada então deixa eu trocar aqui a nossa listas você vai ver que ela agora aparece como XL sheet hidden que é oculta mas ela pode ser reexibida ainda e eu posso inclusive ter aqui ou trocar esse tipo para um very hidden isso significa que o meu usuário se clicar com o botão direito e entrar em reexibir não vai ver a minha planilha listas quando nós é claro aplicarmos opa eu fiz isso aqui no Gant fiz errado ah não está certo na minha planilha listas então agora quando voltamos para a planilha veja que ela não aparece botão direito reexibir a planilha listas está aparecendo mas é porque ainda não foi atualizada aqui acho que a minha a minha gravação reexibir ou eu não fiz aqui o processo deixa eu me ver aqui ah está errado então o very hidden tem que ser aplicado agora sim vamos ver se eu não fiz aqui a ocultação de uma planilha errada botão direito veja que o reexibir não aparece provavelmente eu reexibi ou ocultei alguma coisa que não deveria então vamos ver se está tudo sendo visível aqui a finalização ela está como very hidden então eu fiz o processo errado vou deixar ela visível e agora sim a minha planilha listas ela está com very hidden escolha direitinho pois você vai precisar entrar no código do VBA para poder fazer essa ocultação mais segura da sua planilha depois que você fez todas as validações então você está pronto para compartilhar a sua planilha com quem quer que seja e a última fase do projeto é a automação das tarefas do Outlook caro professor Mário caros alunos então essa é a parte que eu prometi já em aulas anteriores de como podemos automatizar o nosso processo vamos entender aqui a nossa planilha eu gostaria de criar um compromisso na minha agenda para cada evento desse meu projeto analisando então aqui a nossa estrutura eu gostaria de que no dia 9 de março um lembrete fosse me enviado que vai começar o gerenciamento do projeto depois no dia 13 do 3 eu quero um lembrete que vai começar a fase de gerenciamento da engenharia de sistemas e assim para cada atividade dessa minha lista para que nós possamos fazer isso nós vamos ter que programar em VBA mas antes de começar uma dica muito importante essa automação desta aula só vai funcionar se você estiver utilizando o Outlook no seu computador o Outlook instalado na sua máquina se você estiver utilizando o Outlook Web não vai funcionar pois o Excel que está instalado na sua máquina precisa interagir com o objeto Outlook que está no seu computador então se eu clicar aqui no meu Outlook veja só eu estou vendo as minhas contas de e-mail configuradas e sempre que nós temos uma conta padrão que é a principal é nesta agenda que vai ser colocado o compromisso então quando clicarmos na agenda do Outlook na determinada data programada para o início da atividade vai aparecer um evento e é isso que eu quero explicar para você a partir de agora agora vamos fazer a parte de automação talvez você não tenha muita habilidade com linguagem de programação ou vai achar isso muito complicado fique tranquilo pois o VBA é uma das linguagens mais simples de ser assimilada pois você está trabalhando com um ambiente que você conhece que é o Excel para começar nós vamos precisar colocar um botão para executar as nossas ações aqui na parte superior e esse botão vai ser dado através do inserir ou melhor desenvolvedor nós vamos clicar no botão inserir e na sequência vamos colocar um controle ActiveX desse tipo chamado botão nós vamos desenhar esse botão aqui na parte superior e vamos ajustar um pouquinho o seu tamanho esse botão eu quero que ele execute a ação de programação da minha agenda clicando sobre ele nós vamos entrar em propriedades primeira propriedade é o nome do botão nós vamos chamá-lo de PT Executa é um padrão que eu tenho lá de abreviação de botão Executar depois Caption é o que nós estamos vendo escrito no botão nós vamos trocar a propriedade Caption por Executar Agendamento se você precisar aumentar o tamanho do botão então é só arrastar aqui as laterais para que ele fique do tamanho desejado vou fechar as propriedades e agora botão direito sobre esse botão que inserimos nós vamos formatar esse controle e aqui nas propriedades nós não vamos imprimir esse objeto caso o gráfico de alguém seja impresso e também nós vamos pedir para que ele mova e dimensione com células se nós aumentarmos aqui a largura da coluna A ou a altura da linha 1 então esse botão vai ser alterado também quando nós estamos inserindo um botão automaticamente entramos no modo de design fora do modo de design quando clicamos no botão ele já executa a ação que nós vamos configurar e veja que ele não está fazendo nada pois nós não configuramos nenhuma ação para ele modo design para que eu possa entrar no formato de programação e vou clicar duas vezes no botão se você não está habituado esse é o ambiente do VBA e aqui nós temos à esquerda a nossa janela de projetos com todas as nossas planilhas e a parte de arquivo ou código sobre o nosso botão executa então quando for clicado no meu botão executar as ações que eu escrever aqui dentro vão ser programadas e agora é um conjunto de instruções que eu vou explicar para vocês vamos começar dimensionando as nossas variáveis VATIVIDADE é a atividade do nosso projeto que eu quero mapear e ela é do tipo string DIN é a abreviação de dimensionamento então nós vamos dimensionar uma variável chamada VATIVIDADE é variável atividade do tipo texto string é texto depois nós vamos colocar aqui uma variável chamada VHORÁRIO ENVIO que vai ser a nossa programação ou a nossa data de envio da nossa atividade DIN V data atividade é a data do nosso compromisso então do tipo date V data compromisso é a abreviação da data de compromisso também do tipo date aqui eu vou fazer uma dica vou dar uma dica para você assista essa aula agora que ela está sendo feita como estreia ao vivo só para entender o processo depois volte para essa aula e faça pausas de acordo com a codificação que eu estou fazendo você tem que digitar o código exatamente como está sendo feito para que você possa entender e também para que a ação seja executada corretamente DIN V dias vai ser uma regra de dias que nós vamos fazer do tipo íntegre onde nós vamos calcular a diferença para saber se a data do compromisso é igual a hoje ou é maior que hoje col vai ser uma variável do tipo íntegre ou é uma variável do tipo inteira para controlar qual é a coluna da nossa planilha que está em execução que está selecionada a variável ln é do tipo long é uma variável que cabe mais informações pois eu posso ter lá um milhão de linhas no meu projeto e essa variável se for do tipo íntegre ela vai estourar acima de 32 mil e alguma coisa então a variável do tipo long cabe mais números ou é uma variável maior din última cell é a minha variável que vai mapear do tipo range qual é a última célula preenchida com dados e nós vamos também colocar aqui a nossa variável w que é do tipo worksheet ao invés de ficar escrevendo o nome da minha planilha que é gantt eu vou utilizar uma variável com uma letra só para isso nós vamos começar então a inicializar inicia inicializar as variáveis a primeira variável que eu vou inicializar é a minha variável w que é um objeto eu tenho que digitar setw igual a sheets e dizer qual é a planilha que eu estou trabalhando eu quero trabalhar com a minha planilha de gantt vamos entender o processo que eu estou automatizando quando eu percorrer essas minhas células aqui essas minhas linhas eu tenho que verificar a data de início previsto para facilitar essa análise o que nós vamos fazer nós vamos colocar aqui uma coluna no nosso gráfico de gantt para dizer se já foi programado na minha agenda ou não então vou selecionar a coluna c vou inserir uma nova coluna e vou chamar aqui de prog que é programado e eu vou colocar esse texto na escrito de baixo para cima quando um compromisso já for agendado na minha agenda eu quero colocar um x para saber que ele já foi para não ter que ficar replicando ou cadastrando itens duplicados agora que nós estamos com esse item programado aqui eu já posso então toda vez que eu percorrer uma data se ela for superior ou igual a hoje então ele vai pegar esse evento e vai cadastrar no meu Outlook no dia 13 por exemplo como o dia 13 é passado eu quero que ele comece a fazer essa programação aqui olha nos dados de gerenciamento que é o dia 5 que é o início previsto todas as datas anteriores já passaram e não tem por que eu colocar na minha agenda então ele vai começar a programar esses eventos inclusive os títulos a partir da data do início depois você pode melhorar o código ignorar os títulos e por aí vai tem uma série de coisas que você pode melhorar nesse código eu vou ser bem simples o mais suscrito possível para você entender o processo que nós estamos fazendo ótimo então já sei o como vai funcionar agora nós vamos codificar outra variável que eu vou iniciar que é a minha variável última célula pois eu tenho que saber exatamente qual é a nossa última célula que possui dados então eu tenho que saber que a minha linha 31 é a última linha com informações e nós vamos fazer isso utilizando o comando w.cells porque eu quero pegar todas as minhas células da minha planilha w e vou contar quantas linhas tem 1.048.576 se você utilizar essa planilha numa versão anterior no 2003 então ele vai contar isso aqui como 65.536 linhas então w.cout coluna 1 .end xlap basicamente o que esse comando essa instrução faz é vir até a nossa planilha de dados na nossa planilha de dados vamos pegar aqui a correta ele dá um ctrl end vai até o final um ctrl setinha para baixo e depois um ctrl setinha para cima é como se ele selecionasse a última célula da coluna da minha planilha e depois pressionasse ctrl setinha para cima ele para na célula que tem dados e ele consegue mapear essa minha célula como a célula correta agora nós vamos continuar vamos criar uma instância do Outlook o que é criar uma instância do Outlook quando nós estamos utilizando um objeto de um outro aplicativo é preciso setar um objeto então eu vou setar um objeto chamado objoutlook com a instrução create object e esse objeto vai ser criado com Outlook .application nesta linha é como se eu encapsulasse o Outlook dentro desse objeto e aí eu consigo manipular a partir da minha linha 4 e da minha coluna 2 os meus objetos lembrando vamos voltar para a nossa planilha linha 4 eu quero que ele comece a programar os eventos a partir desta data se você quiser a partir da linha anterior clique aqui na linha 3 mas para mim tanto faz pois as datas já passaram linha 4 coluna 2 então agora eu vou definir aqui uma variável do tipo constante do Excel essa variável é do tipo ol folder calendário igual a 9 isto é um código que vai fornecer que a minha variável ol folder calendário vai eu posso manipular um parâmetro do tipo calendário no meu Outlook e a função constante ol appointment appointment item vai ser igual a 1 ou seja que é um compromisso é um tipo de compromisso da minha agenda esse código eu baixei na internet também então eu adaptei para as minhas necessidades nós vamos ter alguns comandos para digitar como set opj namespace toda vez que você estiver trabalhando com Outlook ele tem um namespace um objeto de trabalho que é dado através do meu objeto Outlook ponto get namespace do tipo map que é o Outlook o gerenciamento do meu Outlook depois nós vamos capturar aqui uma variável chamada itens e nesse itens nós vamos colocar aqui que o namespace a partir do meu namespace principal get default folder ou seja nós vamos capturar a nossa pasta padrão do tipo ol folder calendar .itens isso é necessário para que eu possa mapear o tipo item e criar um evento na minha agenda e por último o obj calendar que vai ser o meu objeto de gerenciamento do calendário ele vai ser buscado lá no meu namespace .get default folder e aí vamos usar a nossa variável do tipo ol folder calendar aquela nossa constante que criamos anteriormente isso faz com que o meu calendário principal do outlook seja selecionado como já fiz todo o mapeamento necessário para o meu objeto do outlook nós vamos usar aqui uma estrutura de repetição nós vamos percorrer todas as linhas da planilha e isso é feito com a estrutura chamada no VBA de do while que significa faça enquanto enquanto a minha linha atual for menor ou igual a minha última célula a linha da minha última célula então nós vamos escrever um conjunto de instruções aqui que ele vai executar mas se eu simplesmente pedir para executar o meu programa dessa forma ele vai entrar num loop infinito ele não vai incrementar nunca o número da minha linha por isso antes do loop nós temos que pegar a nossa variável de linha e incrementar mais um o primeiro ciclo ele vai começar na linha 4 quando ele executar todos os comandos que nós colocarmos nesse do idle ele vai para linha 5 que essa instrução linha é igual a linha mais 1 depois a linha 6 a linha 7 a linha 8 até a última linha que ele mapear que de x eu estou dizendo para minha instrução if olha se lá na minha linha atual na coluna mais 1 que é essa coluna aqui de controle a coluna c for igual a x significa que ele já se for diferente de x significa que está vazia então ele não passou ainda e se na minha célula atual coluna 2 posso até colocar col aqui for maior ou igual a date então eu preciso validar se a minha data atual ela é válida se ela é data futura ou igual a data corrente o comando date se nós pressionarmos aqui ctrl g e na janela de verificação imediata pedirmos para exibir o que é o date você vai ver que ele vai mostrar a data atual hoje é dia 4 de abril é páscoa então feliz páscoa para você mesmo atrasado que está assistindo essa aula agora eu estou gravando isso na páscoa e aí nós vamos validar primeiro se não foi ainda enviado o controle e se a data é maior ou igual a hoje datas passadas não interessam quando essas duas condições retornarem verdadeiro nós vamos fazer a nossa sequência que vai ser definir um objeto do tipo appointment ou seja nós vamos criar um compromisso novo com o comando opjcalendar.itens.add nós vamos adicionar o tipo ol appointment item quando essa instrução for executada é basicamente um novo compromisso da agenda que vai ser criado e aí eu vou ter que alimentar as minhas variáveis o horário de envio vai ser igual a sheets listas ponto range opa peraí horário de envio que horário que você quer enviar as suas mensagens você poderia colocar aqui a string 090000 aí às 9 horas da manhã todos os dias esse compromisso aparecerá na sua agenda mas se você quiser alternar essa variável podemos utilizar o conceito que nós já usamos lá nas listas que é criar uma célula e programar o horário de envio ou o horário do meu compromisso na agenda horário de compromisso nesse horário de compromisso vou até colocar então aqui também com uma cor diferente e vou dizer que eu quero que às 9 horas da manhã esse evento me alerte no outlook para facilitar nós vamos clicar aqui na caixa de nome underline e nós vamos colocar aqui horário compromisso que vai ser uma célula nomeada que vai sempre indicar a célula Q2 da planilha listas voltando para o nosso código então eu quero que esse horário de envio seja uma variável que vai armazenar o conteúdo da minha planilha listas da minha célula que foi nomeada com o underline horário compromisso veja que nós amarramos as coisas aqui então a minha célula nomeada é que vai ser utilizada como parâmetro lá da nossa variável horário de envio horário do compromisso v data atividade que é a nossa variável que vai indicar quando essa atividade vai ser feita e se nós analisarmos a nossa planilha ela vai ser dada pela linha atual do gráfico de guente que nós estamos percorrendo então a linha 4 coluna olha só coluna 2 quando nós temos aqui a col é a minha variável coluna que vale 2 por último nós temos outra variável alimentar que é v atividade ou qual é a atividade do meu projeto que eu estou criando esse agendamento vai ser a minha célula da linha atual coluna menos 1 o nome da nossa atividade está na coluna 1 como a minha variável col vale 2 então eu dou col menos 1 para ele se referenciar a coluna a e capturar na atividade o nome da atividade que estamos fazendo agora nós temos que ver a data do nosso compromisso v data compromisso é igual a data da atividade que nós temos já numa variável mais o horário de envio nós vamos compor aqui uma data completa ou seja a data e a hora do envio do meu compromisso se essa data do compromisso for menor ou igual a hora atual a data hora atual então nós temos que fazer uma pequena correção eu quero que essa data desse compromisso ela seja exatamente igual a a hora atual se aqui na nossa janela de divulgação nós colocarmos now você vai ver que ele vai colocar a data e a hora atual são exatamente meio dia e 40 do dia de páscoa e aí eu tenho que fazer a minha validação se o total de dias desta minha desse meu compromisso ele é a data da atividade menos a data atual para facilitar eu vou encapsular isto aqui para retornar um inteiro ou a quantidade de dias em números inteiros sem casas decimais agora eu tenho que validar se a minha variável v dias for igual a zero significa que esse evento é hoje então eu tenho que fazer um pequeno ajuste nesse meu compromisso porque eu não posso mais gravar a 9 da manhã agora já são meio dia e 40 então nós vamos pegar a nossa data de envio v data v data envio na verdade eu não tenho mais a minha data de envio eu tenho lá a minha data do compromisso então v data compromisso vai ser igual date add é uma função do vba que vai permitir inserir 5 minutos ou seja eu vou pegar aquela minha data a partir da data atual e colocar 5 minutos a mais e a horário de envio nós vamos utilizar lá a nossa hora atual mais a instrução time value que permite eu adicionar 5 minutos ao envio desse meu e-mail na verdade aqui como nós não vamos fazer o envio do e-mail então esse horário de envio aqui teoricamente vai servir como horário do meu compromisso agora nós vamos criar o nosso evento efetivamente no outlook criar evento outlook você que não está habituado com o vba deve estar achando muito complexo mas não se preocupe o processo é mais simples do que parece como nós temos um objeto obj do tipo apontamento ou um compromisso na minha agenda criado eu vou usar neste comando para exibi-lo na tela lembre-se que esse obj aqui nós iniciamos no começo do nosso ciclo para criar um apontamento da minha agenda então eu quero visualizar esse objeto se você não quer ver ele criando esse objeto é só comentar essa linha colocando umas aspas simples depois obj apt ou appointment subject é o assunto desse nosso compromisso e ele vai ser igual a um texto que está entre aspas chamado início da fase do projeto dois pontos e aí eu vou concatenar isso com a minha variável v atividade para que eu possa saber que atividade é e vou concatenar também o e comercial faz isso com um campo de data para mostrar qual é a data desse objeto que vai ser concatenado com a data atividade é v data atividade perfeito o meu objeto appointment ou meu compromisso também vai ter uma data de início é o start que é dado pela data do meu compromisso e o obj appointment ele tem que ter aqui uma duration que é uma duração que é uma duração o número 1 aqui indica total de dias se você vai fazer uma atividade de projeto então se é apenas um alerta do início da atividade deixe sempre o e o meu objeto do appointment a duração dele vai ser igual a minha data do compromisso mais eu vou colocar aqui um time value eu vou adicionar mais 10 minutos para esse meu evento lá da agenda você vai ver isso aqui em execução já já em alguns instantes pois nós já estamos terminando o código para que esse objeto de appointment seja válido nós temos que salvá-lo e agora depois de salvá-lo nós vamos marcar lá na nossa planilha na linha atual coluna 2 mais 1 ou seja na coluna 3 o famoso x que nós vamos marcar como objeto sendo enviado feito isso nós temos que dar aqui um comando 7 obj appointment igual a noting para matá-lo da memória pois ele será recriado a partir do próximo ciclo do loop que ele volta para o início e vai começar o processo de novo depois que fizermos tudo isso está pronta a nossa rotina o usuário vai precisar apenas de uma mensagem box dizendo que programação da agenda foi concluída e agora já podemos terminar e testar o nosso processo eu ainda poderia matar aqui os nossos objetos então por exemplo todo objeto que eu dei o 7 para iniciar eu tenho que matar no final com o noting então 7 última cell igual a noting 7 obj apt igual a noting o próprio Excel já faz a limpeza dessas variáveis mas eu gosto de eliminá-las no final do meu projeto para evitar que elas fiquem penduradas aí na minha instância do Excel calendar igual a noting set itens igual a noting então são todos os objetos que nós criamos no decorrer do código set objoutlook que é o principal o último nós vamos dar o noting quando concluirmos o código clique em depurar compilar se algum erro foi cometido ele vai exibir veja que essa variável não foi definida eu coloquei um option explicit para poder fazer a obrigatoriedade da declaração das variáveis mas nesse projeto ela é desnecessária pois eu vou deixar o Excel controlar as variáveis depurar compilar VBA project veja que não deu nenhum erro nós já podemos testar e agora vem a parte interessante pois eu vou deixar a minha janela do Excel aqui e nós vamos dividir essa janela e você vai ver o andamento desse código passo a passo quando nós pressionarmos a tecla F8 então F8 ele começa a depuração mapeando a minha planilha de guente mapeando a minha última célula se aqui embaixo eu pedir para ele mostrar a minha última célula ponto address que é a propriedade de endereço dessa minha célula você vai ver que a minha última célula preenchida com dados é a célula A31 agora nós vamos mapear o objeto do Outlook vai demorar um pouquinho mas já foi feito inclusive recomendo que você deixe o Outlook aberto normalmente quem trabalha com Outlook já faz isso naturalmente linha 4 quando pararmos o mouse sobre a variável vamos ver o seu valor aqui call ainda não foi inicializada mas quando eu pressionar o F8 você vai ver que call vale 2 mapeamos o namespace mapeamos os itens e mapeamos o calendário agora nós vamos percorrer as nossas células enquanto a minha linha 4 for menor do que a minha linha 31 aí ele vai verificar esta célula é diferente de X é ou seja linha 4 coluna C ó tá vazia então é diferente de X mas a data é passada então o que ele vai fazer vai ignorar todas as minhas instruções do IF vai incrementar uma linha e agora ele vai fazer validação da linha 5 e aí ele vai fazer isso até chegar nesta linha então eu vou clicar aqui nesta região vou colocar algo chamado de breakpoint que é um ponto de parada e vou executar o código aqui em cima se pararmos o mouse em linha você vai ver que ele já foi até a linha 13 então a execução é muito rápida e na linha 13 nós vamos definir um objeto da agenda o horário de envio vai ser as 9 da manhã então veja que ele conseguiu capturar a minha faixa nomeada a data da atividade é 5 do 4 e a atividade é 1.3.3 dados de gerenciamento a data do compromisso aqui quando eu der um F8 vai ser o dia mais a hora do envio e aí ele vai verificar se é menor que a data atual não é ele ignora e a quantidade de dias vai dar 1 como não é um evento do mesmo dia ele vai ignorar essa instrução e vai vir pra cá quando eu dou o objeto.display você vai ver que o Outlook vai exibir um compromisso em branco da minha agenda que é esse aqui e agora quando eu executar essa linha do subject observe esta região de título F8 ele já vai colocar início da fase do projeto 1.3.3 dados de gerenciamento e a data dele F8 data do compromisso ele corrigiu aqui pro dia 5 duração de um dia e aí o término dele vai ser a data das 9 da manhã mais 10 minutos ou seja começa as 9 termina as 9 e 10 quando der um obj.save ele vai salvar esse objeto e aí na sequência observe que ele vai vir lá na minha planilha principal e vai colocar um X na coluna da linha equivalente foi programado vou matar o meu objeto com 7 object igual a nothing endif e aí vou para a próxima linha você viu que esse evento do calendário ficou ativo então o que acontece normalmente eu tiro esse display para ele não ficar aberto na tela e eu posso continuar criando os meus eventos linha a linha veja só ele vai fazendo isso agora até o final quando eu pressionar o F5 ele vai mostrar ele vai executar uma ação quando eu tirar o breakpoint e vai colocar todos esses eventos na minha agenda e já foi concluído então onde eu tenho o X agora já foi programado vamos testar corpo da aeronave que é uma atividade com data prevista no dia 6 de abril eu posso entrar no Outlook lá na minha agenda principal clicar em 6 de abril e visualizar aqui a nossa início de fase do projeto depois nós temos outra nós temos várias fases dia 6 dia 12 então se eu clicar no dia 12 eu vou ver aqui o início do projeto aqui você está vendo várias opções lá na mesma agenda porque eu já tinha feito testes anteriores e aí a cada vez que eu encontrar uma data dia 18 do 4 se eu clicar aqui em 18 do 4 eu vou ver o meu evento início da fase do projeto de testes então como nós temos várias fases que podem começar na mesma data ele vai incrementando e vai colocando essas datas para você na sua agenda a desvantagem nesse caso é que você agora se fez alguma coisa errada vai ter que clicar nesse nosso evento e vai apagar a fase boa o jeito fácil é ver que toda vez que tem um negrito aqui no nosso calendário existe alguma atividade do nosso projeto ou algum compromisso agendado anteriormente então eu estou clicando e deletando esses itens para poder fazer aí a liberação da minha agenda correta olha só então eu tenho todos os meus eventos todos os meus passos que foram programados para determinada data sendo exibidos aqui na minha agenda agora se nós rodarmos esse processo novamente veja só eu não estou no modo de design e se eu clicar em executar agendamento veja que a programação foi feita porque ele já tinha feito tudo isso anteriormente se eu colocar uma nova fase no meu projeto ou simplesmente se eu desmarcar uma fase aqui do dia 13 do 4 e pedir para fazer o agendamento se nós entrarmos na nossa agenda agora no dia 13 do 4 você vai ver aquela nossa fase sendo feita automaticamente aqui eu tenho várias fases e lembrando eu fiz isso porque eu já repeti isso várias vezes então ele vai colocando essas informações a cada vez que eu vou executando isso porque eu tinha feito testes mas aqui na nossa planilha dá certinho porque ele verifica se tem o x aqui antes ou não cuidado se você colocou no x maiúsculo aqui no código você tem que comparar lá no nosso rotina se o x é maiúsculo com base nessas informações eu já posso salvar esse nosso gabarito de gravação e você acabou de receber uma planilha que tem como forma de fazer um gerenciamento dos seus tarefas no Outlook com base no seu gráfico de gate e com isso concluo a nossa décima aula do curso de gestão de projetos com o Excel nessa aula você aprendeu que é importante revisar toda sua planilha aprendeu a criar uma planilha de finalização ou término do projeto e também automatizar o processo de configuração da tua agenda do Outlook se você ainda quiser aprender a fazer o envio de e-mails para a data programada da atividade eu tenho aula lá no meu canal de vídeos que também ensina a fazer isso é aula se eu não me engano 235 ou 236 se eu não me engano espero que você tenha gostado dessa aula lembre-se codificar em VBA pode não ser uma atividade muito interessante para quem não está acostumado mas ela potencializa demais as atividades do seu projeto pois você pode criar automações inclusive despachando o seu gráfico atualizado para um PowerPoint para uma apresentação automatizada você pode disparar ou criar um documento do Word sobre o status report você a criatividade é o seu limite agora informações importantes nossa próxima aula é a live onde nós vamos pegar alguns dos projetos que vocês enviaram depois dessa live nós vamos aguardar mais 15 dias antes de encerrar o prazo de recebimento das atividades para que você possa ter esta planilha desta aula acesse a descrição desse vídeo o link de download estará lá você também precisa fazer uma atividade que é a resposta de 12 perguntas no Forms cujo link está aqui também neste vídeo e entregar esta planilha de projetos pronta para o meu e-mail aletrovato arroba gmail ponto com com o assunto curso de projetos ou ainda para o e-mail do professor Mário nossos e-mails estão aqui na descrição também Mário espero que você tenha gostado dessa aula eu acho que a gente conseguiu fechar um template bem bacana para os nossos alunos conforme a nossa proposta de trabalho e agora eu espero que eles aproveitem bastante todo esse conhecimento que trabalhamos no curso na próxima aula nós vamos fazer então um bate bola ao vivo com todo mundo vamos conversar sobre o curso vamos analisar alguns projetos e fazemos a finalização dessa atividade que deu tanto prazer aqui para mim poder trazer conceitos de projetos para dentro do Excel e foi incrível é uma aprendi muito com essas com essas aulas e eu quero agradecer Mário pela parceria por nós termos aí topado fazer esse projeto juntos sei que sua agenda é muito complicada a minha também é mas nós conseguimos abrir um espaço para que todos possam aprender conceitos importantes para sua vida profissional para sua vida pessoal e também com conhecimentos aí amplos dessas duas áreas tão importantes grande abraço nos vemos então no nosso próximo encontro até lá Tchau Tchau Tchau